Sejam bem-vindos ao canal NB, meu nome é Gabriel Pugliani e agora você vai saber o que aconteceu na história, hoje no rock. Alguns fatos que aconteceram no dia 20 de agosto. Em 1947, nasce James Penko, da Chicago. Em 1948, nasce Robert Plant, do Led Zeppelin. Em 1951, nasce Phil Leinert, da Tim Lise. Em 1952, nasce Doug Figger, da The Knack. Em 1965, os Rolling Stones lançam Satisfaction no Reino Unido. E em 1999, Bob Teehan, baixista do Bruce Traveller, é encontrado morto. É isso, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E assina o canal para ver o que acontecerá... Digo, o que aconteceu amanhã... Não, 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 espera, espera. Assina o canal para ver o vídeo de amanhã. Até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho